E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo do nosso Alvinegro e no vídeo de hoje vamos celebrar e também analisar esta nossa ida, nossa classificação para a Copa Sul-Americana o vovô está garantido na Copa Sul-Americana de 2021, terminando essa temporada com chave de ouro que apesar de ter tido agora nesse final algumas atuações abaixo do esperado, podíamos sim ter ido para a Libertadores facilmente me desculpe, mas basta você olhar os resultados dos jogos do Ceará, o Ceará perdeu inúmeras chances de fazer uma pontuação maior mas apesar de tudo já faz a sua maior pontuação na era dos pontos corridos e também já garante a sua classificação para a Copa Sul-Americana o vovô venceu o Coritiba fora de casa, lá no Couto Pereira no sábado e com isso já chega aí aos 49 pontos infelizmente não tendo mais condições de ir para uma Libertadores, mas já segurando a Sula o vovô que já tinha jogado a Sul-Americana em 2011, tinha se classificado em 2015 e acabou abrindo mão aquele 2015 conturbadíssimo do Ceará, preferiu jogar a Copa do Brasil ao invés da Sul-Americana e agora volta a jogar a Sul-Americana, o vovô também já tinha jogado a Copa Comeyball após ter sido vice-campeão da Copa do Brasil lá naquele time com o Sérgio Alves, o Dimas era o treinador então vovô aí indo disputar novamente uma competição internacional e olha só, com a maior pontuação dos pontos corridos e também vai realizar seu primeiro jogo fora do país, então uma curiosidade importante aí de se dizer e eu sinceramente acho que foi a melhor temporada que eu vi como torcedor do Ceará acho que não foi o maior, o momento que eu fiquei mais feliz para mim foi a permanência contra o Macaé e também o Acesso mas acho que foi a maior temporada que eu em 12 anos de vida vi com o Ceará porque eu já vi o Ceará sendo bicampeão invicto, mas acho que fazendo a maior pontuação na era dos pontos corridos da sua maior passagem pela Série A, continuando na Série A sendo o campeão invicto do Nordeste novamente e aí fechando um ano com a Sul-Americana é sem precedentes, é uma evolução muito grande levando em conta os anos anteriores do Ceará, o Ceará brigando para não cair ali nas últimas rodadas em 2018 a gente chega na última rodada contra o Vasco ainda com chance de Sula, acaba empatando e não vai para a Sul-Americana em 2019 depende, o Cruzeiro consegue ser pior do que a gente e cai no nosso lugar e esse ano a gente demonstra uma evolução, um aprendizado das duas temporadas anteriores para agora conseguir ir para a Sul-Americana o Ceará que vai pagar uma premiação milionária, aliás, esse ano também teve muito dinheiro ganho pelo vovô, o Ceará ganhou muito dinheiro, só vê aí a premiação de Copa do Nordeste premiação de Copa do Brasil, agora vai pagar uma premiação milionária aos jogadores e mais, se a gente conseguir terminar ali em nono, décimo, isso já vai ter mais premiação porque o Brasileirão acaba dando esse prêmio, de fato, de acordo com posição então, se o Ceará consegue aí umas posições elevadas, ainda ganha mais dinheiro o Ceará vai pagar uma premiação milionária aos jogadores, ao elenco do vovô segundo o Diário do Nordeste, o prêmio que o Ceará vai pagar ao elenco é de 2,5 milhões de reais esse valor vai ser destinado ao grupo de jogadores e também à comissão técnica acho que mais que merecido, jogadores também demonstrando vontade de ficar o Vina, né, renovando, Sobral renovando, Guto renovando então, acho muito importante, não tem nem o que falar, né, gente a Sul-Americana, essa classificação importantíssima, tá na história do Ceará e o Ceará tem representação marcada para hoje, esta segunda-feira, dia 22 em Carlos de Alencar Pinto, lá em Porangabuçu então, queria saber o que vocês acharam dessa nossa classificação para a Sul-A eu achei mais do que merecida o Ceará podia ter ido, inclusive, até mais longe não foi porque não conseguiu, de fato, não quis, parece não ter não quis, de fato, ir para uma Libertadores mas eu acho que não é hora de ficar reclamando de Libertadores de não ter ido para uma Libertadores e sim de comemorar uma Sul-Americana que também vai ser inédita inédita não, o formato, né, vai ser inédito agora Sul-Americana em fase de grupo totalmente reformulada a competição vamos ver como é que o Bozão vai se sair é do Bozão